Bom gente, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, esse vídeo já tá pronto, tá? Já tava pronto. Aí eu decidi fazer a nova introdução pra ele, tá? Mas aí vocês vão acompanhar dois dias, duas partes da tarde, minha, tá? Que é arrumando o quartinho do Diogo, tá gente? E é isso, espero muito que vocês gostem, clica o dedo no like, tá bom? Se inscreve no canal e vem comigo. Olha só, tempinho gostoso que tá, tá bem assim, friozinho, sabe assim? Aquele tempinho friozinho, ó. Mas tá muito bom, gente. Muito bom mesmo, ó. Gente, olha só o bolinho que a minha sogra fez, mandou pra gente. O Diego foi lá pegar, ó. Vamos dar oi. Ele tá aqui comendo. E agora vamos tomar um cafezinho aí, gente. Um bolinho de banana com chuva. Nossa, muito bom. É isso. Bom gente, já tomamos café, né? O Diego já foi lá pro morro, gente, que ele tá arrumando a casa lá ainda. E, gente, olha a bagunça que isso tá, gente. Tô obrigada a arrumar esse aqui agora. E, ó. Tá bem almoçado, gente. Bem almoçado. Gente, olha só o que eu tô fazendo. Vocês não têm ideia, não. Olha só, pra ficar bem prático pra mim e pro Diego também, quando vai trocar o Dioguinho. Olha só o que eu fiz. Coloquei todos os conjuntinhos, tá? Tipo, tudo que veio certinho. Esse aqui veio com esse aqui, esse aqui também veio. Ó, tudo conjuntinho, né? Aí eu embrulhei assim, ó. Pra ficar bem fácil, sabe? Ó, esse aqui, ó. Loguei do meu irmão, esse conjuntinho. E, tipo, esse conjuntinho são os mais bonitinhos, assim, de sair mesmo, tá? Eu botei mais ou menos, assim, os que combinavam. Quando não foi o conjuntinho. Tipo, esse aqui, esse aqui não é conjuntinho. Mas aí eu fiz um conjuntinho. Esse aqui já é conjuntinho de sair, ó. Aí eu coloquei assim, gente, aqui, ó. Sabe? Gente, olha só. Quem acordou agora? Quem que acordou agora? Eu enrolei ele, gente, do cobertor. Porque tá tão friozinho, gente, agora. Ele já vai fazer bagunça. Tu tava tão bonitinho no cobertor enrolado. Tu tava tão bonitinho. Tão bonitinho no cobertor. Aí eu vou dar um cafezinho, gente, com o bolinho que a sogra mandou. Olha isso, esse cabelo. Olha só. Ai, gente, tá muito lindo, meu neném. Tá muito lindo, né? Gente, segundo dia de arrumação aqui no quartinho do Diogo, tá? Essas roupinhas aqui, as que eu separei, tipo, pra doar, pra tirar, né? Porque já tá tudo pequenininho, gente. Ó, bem pequenininho. É assim, gente. Ó, a primeira gaveta tá assim, ó. Primeira gaveta. A segunda ficou assim, né? Essas roupinhas aqui, gente, ó. Eu coloquei todas com o lookzinho assim, ó, sabe? Tudo em conjuntinho, ó. Separei assim. Essa aqui também, ó. Separei assim, ó. Sabe? Tudo conjuntinho mesmo. Aí, ah, pega uma roupa pro Diogo. É só vem aqui pegar, sabe? Até pro Diogo fica bem prático. Aí eu coloquei. O Dioguinho tá chupando essa colé agora. Tá sem camisa. Ai, gente, tá muito calor aqui agora. Hoje, né? Hoje tava frio, hoje tá calor. É, ó. Daí aqui eu separei os lookinhos de frio, gente. Nossa, eu amei assim. Foi? Esse, ó. Ai, esse. Hum, hum. Hum. E esse? Roupa de saída aí eu coloquei, sabe? É... Ai, esse aqui tá caindo lá de cima, ó. Caiu lá de cima aqui, ó. Esse. Vou botar todos esses ursinhos pra baixo aqui, ó. E vou tá arrumando. Arrumando os brinquedos do Diogo. Coloquei essa mesinha aqui também no quarto, né? Gente, eu vou tirar o lençol do Diogo aqui, ó. Então, não, né? O cobertor. Ele já derramou um sacoolé ali na cama. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal Abraça o cinto Gente, olha só o bagunço que tá aqui Só falta eu limpar aqui Essa mesa Gente, olha só, eu terminei Coloquei As coisinhas dele aqui Porque assim, gente, fica muita coisa jogada aqui dentro Do negocinho E acaba que ele não brinca, sabe? Então, pra ele ver mais as coisas Claro que ele vai fazer uma bagunça, né? Não é verdade? Que você vai fazer uma bagunça? Esse é o... Esse é o... Esse? Esse tu gosta? Gente, tá assim o quarto, ó Pra vocês Ficou assim Aí Tá uns brinquedinhos dele aqui Os carrinhos lá O negocinho de deitar lá Caminha pra ele O chãozinho também Deixa eu arrumar aqui Pronto Mas é isso, gente Ó Tudo arrumadinho Ali tá uma baguncinha aqui Que o Dioguinho tá fazendo, né, gente? Mas é isso Quanto de roupa que eu tenho pra recolher Meu Deus do céu Agora tá um ventinho, gente Que agora já é quase 5 horas Era a bagunça que o Diogu fez na sala Enquanto eu tava lá no quarto arrumando Essa é a minha vida real Não tem dó de mim, gente Ele não tem dó de mim A louça tá lavadinha Ó, lavei Ela tá limpinha também Mas Olha a bagunça Gente, olha só tava limpando o sofá Ó, limpei o sofá agora Passei assim, né? O produtinho agora diário, né? Olha só o Diogo E quer limpar também Gente, olha só o céu lindo que tá agora Vou recolher a roupa ali Levar também uma e limpar as galinhas Que? Ai, Deus O que que é isso? Onde é que tu vai? Onde é que tu pensa que tu vai? Olha só o céu, gente Que lindo Onde é que tu pensa que tu vai? Onde? Não pode ir Diogo Olha, gente Acaba que a gente fica lá dentro arrumando a casa E não aproveita nada aqui fora, né? Deixar o Dioguinho aqui brincar um pouquinho, gente Porque é importante, né? Pra ele E é muito bom ficar aqui fora um pouco Só Fico Muitas vezes eu fico lá dentro de casa, gente Acaba que eu não tenho aqui pra fora, sabe? E é tão bom, né? Tirar um tempo pra vir aqui fora Passear um pouco aqui fora O que que tu quer? Tu quer goiaba e não tem Não tem goiaba, filho Acho que acabou Onde é que tu vai? Ó Vai lá pra avó já Aí tem banhado, filho Olha só que céu bonito que tá Meu Deus O que que tu quer? O que que tu quer? O que que você quer, filho? Quer lá na vovó um pouquinho? Onde é que tu vai? Onde é que tu vai, guri? Tem que lá na vovó, mano Na vovó? Bom, gente Vim só finalizar o vídeo com vocês Espero muito que vocês tenham gostado, né? Deu um arrumado no quartinho do Diogo E é isso, gente Não filmei mais nada pra vocês Só filmei aquilo ali mesmo E é isso, tá? A gente não saiu mais depois disso, né? O Dioguinho não foi A gente não foi na minha sogra nada E... Só trouxe o Dioguinho pra dar um banho nele Ele deu banho nele E daí depois Seguimos a rotina da noite, né? Pra ele dormir Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau